A gente estamos com um jornal independente em mãos aqui, que vai falar sobre audiência de veículos de comunicação aqui da nossa região e a gente vai bater um papo bem interessante agora com o diretor do grupo independente, Ricardo Brunetto, o executivo de mercado do grupo independente, Armando Job, e também com o diretor do Instituto Reality de Pesquisas, o Instituto IRP, Domício Torres, que vão abordar esse tema, Mapeamento de Audiência e Estudo de Consumo no Vale do Itacoari sobre os veículos de comunicação. Acho que começamos aí com o Ricardo Brunetto, né? Dizendo como é que se deu essa ideia, o porquê desse movimento e depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais os números, né? Os dados que chamam bastante atenção. Tudo bem, Brunetto? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, Armando Job, nosso colega. Bom dia, Domício Torres, que nos prestigia aqui nessa manhã. Bom dia especial também aos nossos ouvintes que nos acompanham neste dia. Um dia muito interessante, Ricardo, Rita e ouvintes para o grupo independente. Um momento muito, muito importante para a nossa empresa, né? Quando nós estamos, a partir do dia de hoje, né? Fazendo fazendo uma ampla divulgação, como tu bem falaste, de um estudo, de uma pesquisa, de comportamento, de consumo, de audiência, dos veículos de comunicação aqui no Vale do Itacoari, em todos os aspectos, né? E o grupo independente, ao longo de toda a sua caminhada, da sua trajetória de mais de 71 anos, buscou a solidificação da entrega do seu conteúdo, da sua publicidade e da notícia que é gerada aqui através dos seus veículos, muito, 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 muito em consideração a todos os acontecimentos que aqui na nossa região são conectados com a informação e nós entendemos que em algum momento nós precisávamos também nos certificarmos para o mercado, nós já fizemos isso ao longo de outros momentos também, né? Mas de forma mais interna, para o consumo interno. E agora, neste ano de 2022, passado todo esse movimento da pandemia, onde nós também nos reinventamos como veículo de comunicação, onde nós também entendemos e certificamos através desse estudo, que depois também o próprio Domício vai nos falar, nós sabíamos que a audiência do veículo, que a audiência dos veículos de comunicação também do grupo independente substancialmente estariam elevados, por conta da credibilidade, da história, da geração de conteúdo de relevância que nós temos aqui. E neste dia, nós estamos fazendo o lançamento oficial, então, Ricardo, Rita e ouvintes, deste movimento estratégico que nós fizemos para o mercado da comunicação aqui do Vale do Taquari, para o mercado, para as marcas, para os anunciantes, para os consumidores, que tem o hábito, através dessa pesquisa, de realmente consumirem o que o grupo independente entrega. E para nós é um motivo de muito orgulho, ao mesmo tempo de muita responsabilidade, porque quando decidimos contratar um instituto para fazer essa análise para nós, nós há muito tempo já conhecimos o Domício Torres, ele é um profissional que depois vai falar da trajetória dele também, a frente da empresa dele, a frente profissional dele também. Nós buscamos o Instituto Reality de Pesquisas, que é do Domício Torres e mais de alguns sócios, uma empresa absolutamente competente, com uma história de muitos anos à frente de grande Instituto de Pesquisa Nacional, o que nos deu a importância, a credibilidade e também a certeza de termos contratado um grupo de pesquisa habilitado a entender e a estudar o hábito de consumo de audiência aqui da região do Vale do Itacoari. E nós temos então, Ricardo e Rita, números incríveis para disponibilizar para a nossa audiência. Nós temos várias estratégias que a partir de hoje serão comunicadas para o mercado, estratégias diárias, através dos programas diários da emissora, estratégias comerciais, estratégias de divulgação de um jornal impresso que nós estamos lançando hoje, acabamos de receber ele aqui, um jornal de seis páginas, onde conta um pouco do resgate da história do Grupo Independente, trazemos nele também a importância do meio para a comunidade, para a sociedade, do meio que eu digo, comunicação, rádio, plataformas digitais, porque nós temos nessa pesquisa também o hábito de consumo dos veículos online do Grupo Independente também e da região. Então estamos entregando aqui depoimentos de relevância de pessoas que fizeram a história de profissionais e de autoridades da nossa região e do nosso estado também. A nossa palavra como incentivo, como agradecimento ao mercado por nos escolher e aqui eu quero já antecipar, aqui vou dar um spoiler jovem, nos escolher como um veículo de comunicação número um em audiência aqui no Vale do Taquari. Então nós estamos muito felizes, vamos compartilhar aqui com vocês e com nossos ouvintes algumas informações sobre isso, mas desde já fazer esse agradecimento especial a quem confia no trabalho do Grupo Independente ao longo dos seus 71 anos. Uma história consolidada, os números mostram isso, o que nos dá muita responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade, Rita, em seguirmos nessa caminhada que vai muito além da geração do conteúdo, da entrega da publicidade, da divulgação das marcas, que é a nossa especialidade. Nós nos propusemos lá na sua fundação a fazer parte da vida das pessoas, a entender e a gerar e a comunicar todos os acontecimentos que aqui no Vale do Taquari, na região, no estado e agora através do online também no mundo todo, através do Grupo Independente. E nós solidificamos agora em 2022, passado todo esse processo pandêmico, toda essa essa incerteza que o mundo todo teve, né? De uma de uma de uma crise humanitária, estarmos aqui hoje celebrando números incríveis e esse é o objetivo deste dia, desse nosso bate-papo. Acho que a gente conversa então agora com Domício Torres, né? Que é diretor da reality, né? Do Instituto Reality de Pesquisas, para falar sobre, sobre justamente esse mapeamento, né? Como foi fazer esse levantamento, como é o trabalho de vocês, né? Até para que as pessoas entendam, conheçam um pouco a respeito do reality. Perfeito. É uma grande satisfação poder estar aqui, cumprimento os nossos ouvintes, que são a base de tudo, né? Os ouvintes são as pessoas mais importantes que existem para uma emissora ou para um veículo de comunicação. A minha história, em termos de pesquisas, ela dura 49 anos. São 49 anos que eu lido com pesquisa, ou seja, desde que a pesquisa entrou na minha vida, ela se tornou, de fato, parte da minha vida. Eu, durante 36 anos, eu fui diretor do Ibope para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Atendi os dois estados durante 36 anos e depois de me aposentar, quer dizer, eu na verdade trabalhei sete anos aposentado já no Ibope, mas continuei trabalhando, a empresa queria, eu também gostava da empresa, enfim, continuamos. E, mas depois, chegou ali, anos 2014, mais ou menos, o Ibope foi vendido para um grupo inglês, no caso. E eu achei melhor descansar, realmente, né? Foi o que eu fiz. Mas parei um tempo e atendendo até demandas que eu recebia das emissoras de rádio, principalmente do interior, que me conheciam, se eu estou a ver, se eu montou uma estrutura de pesquisas que venha, digamos, atender as emissoras de rádio do interior, principalmente. E foi o que eu fiz, quer dizer, montei uma estrutura de pesquisa, um instituto chamado reality, né? A sigla IRP, porque eu digo, olha, só vou trabalhar com quem quer conhecer a realidade, né? Massagear o ego, dar números para massagear o ego, não. Eu vou trabalhar para mostrar a realidade de cada um. Por isso que eu coloquei o nome de reality, no caso. É uma empresa familiar, é eu e meus filhos, no caso, que trabalhamos com isso, mas o propósito que a gente tinha ao criá-lo foi que nós teríamos que ter a mesma estrutura de, digamos assim, do antigo Ibope ou da atual Cantar, né? Que comprou o Ibope, ou seja, legalmente nós teríamos que ser iguais. E, de fato, somos. Nós somos filiados à BEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, nós somos inscritos no CONRE, que é o Conselho de Estatística, e os nossos produtos de audiência, eles são avaliados e credenciados pelo SEMP. O SEMP, talvez, muitas pessoas, nossos ouvintes, com certeza, não saberão o que é, mas o meio publicitário sabe. O SEMP é quem, digamos assim, zela pela profissão da publicidade brasileira. Ou seja, quando uma agência de propaganda vai fazer seu planejamento de mídia, ela vai buscar essas informações em algum, com algum instituto que realize o trabalho de coleta de informação para saber quais são as emissoras, qual audiência de cada emissora, tanto de rádio quanto de televisão. E o SEMP, o papel deles, nesse caso, é credenciar os institutos de pesquisa. Então, quando nós terminamos um trabalho, nós encaminhamos para o SEMP, eles avaliam a amostra, procedimentos, os processos, digamos, os resultados, passa tudo por um crivo do SEMP. Então, tem uma área dentro, uma área técnica dentro do SEMP, que é em São Paulo, onde eles avaliam tudo. E, para credenciar o instituto, é, de fato, muito difícil. Você tem que mostrar competência e você tem que mostrar credibilidade. Porque a pesquisa, na verdade, a base da pesquisa é a credibilidade. Nós trabalhamos com um produto que não é concreto, né? Não é vender mesa, cadeira, alguma coisa. Nós vendemos informação. E, para o cliente utilizar essa informação, ele tem que acreditar naquele produto. E, muito mais no meio publicitário, muito mais na pesquisa de audiência, por exemplo. As pesquisas eleitorais, onde eu também atendi durante décadas, elas têm, digamos assim, o seu momento em que você pode constatar se ela está no caminho certo ou não. Que é comparar o resultado, né, de uma boca de urna, um prognóstico, com o resultado das urnas. Numa pesquisa de audiência, não tem como comprovar. Então, as emissoras que nos contratam, elas acreditam pela competência que existe e, no caso, mais especificamente, pelo aval que o SEMP dá ao dizer, olha, tudo que vocês fazem está correto. Realmente, o meio publicitário pode utilizar porque ele tem credibilidade. Você pode usar isso para o seu dia a dia. E o que a gente pode falar sobre essa pesquisa, né? Como é que se deu? Quantas pessoas entrevistadas, de onde eu sei que tem questão de faixa etária, de escolaridade, acho que é interessante também a gente abordar isso para as pessoas conseguirem compreender um pouco a sistemática. Perfeito. O segredo da pesquisa é a amostra, né? Que como o nome já está dizendo, é uma pequena parte de um todo, mas ele tem que ser uma cópia fiel do todo. Então, aqui, nós realizamos 400 entrevistas. Vejam que numa pesquisa eleitoral, para dizer quem vai ganhar uma eleição, mesmo no Brasil, normalmente se faz duas mil entrevistas. Rio Grande do Sul, por exemplo, no estado, mil entrevistas, às vezes até mil oitocentas, enfim. Mas, aqui, na região que nós pesquisamos, nós fizemos 400 entrevistas. Ou seja, estatisticamente é um número tranquilo, é um número que você pode analisar os dados com segurança, porque ela, de fato, tem consistência. O processo como se dá? Nós buscamos as informações em cima de dados primários, oficiais, que no caso é o IBGE. Foi definido, foram definidas as cidades Lagiado, Estrela, Teutônia, Arroi do Meio e Cruzeiro do Sul. Então, esse foi o universo que nós pesquisamos. De cada uma dessas cidades, junto ao IBGE, nós, a nossa divisão de estatística, ela pega esses dados que existem de cada município, cada município tem o seu perfil, e o universo que nós pesquisamos é 15 anos e mais de ambos os sexos. Então, a divisão de estatística, ela faz uma amostra da cidade de Lagiado, onde, das 400 entrevistas, segundo o peso que tem a população de Lagiado dentro desses cinco municípios, nós entrevistamos o número X. Estrela, mesma forma, Teutônia também, quer dizer, é tudo proporcional, e é por isso que tem valor, porque é representativo da área que a gente está pesquisando. Então, as 400 entrevistas, elas foram divididas em sexo, por exemplo, um número um pouco maior de mulheres, um pouco menor de homens, mas pega as 400, divide, dentro da proporção que existe. Os homens, eles são divididos por faixas etárias, então, 15 a 24, 25 a 34 e assim sucessivamente. As mulheres, a mesma coisa. O número de entrevistas das 400, elas são, repito, relativas ao que existe na população. E mais um corte que se dá, que é bairros, a gente vai em todos os bairros, tem uma representatividade também por bairros, de cada uma dessas cidades. Tem uma particularidade que acho que é Teutônia, tem dois centros, né? Isso. Então, essas coisas todas a gente acaba conhecendo, porque a gente vai e não é simplesmente chegar, o pesquisador chega numa determinada rua da cidade e começa a fazer as entrevistas. Não. Ele tem que ir nos bairros, né? São distribuídas as entrevistas por bairros, ali ele procura por sexo, por faixa etária e mais um detalhe, condição econômica. Quantos são ocupados e quantos não, para não entrevistar só pessoas que não trabalham, só pessoas que trabalham. Importante, pesquisa em loco. Sempre, todas elas, 100% em residências. Certamente, dos ouvintes, né? Que nós temos nesse momento, provavelmente, alguns tenham sido entrevistados, né? Isso é normal, é usual. A gente encontra pessoas que, que, digamos assim, ah, eu fui entrevistado. A maioria diz que nunca foi entrevistado, e é uma verdade, porque, afinal de contas, qual é o total da população desses cinco municípios aqui, né? São cento e tantas mil pessoas. Nós entrevistamos quatrocentas delas, né? Mas é sempre dessa forma. Nas residências, ou seja, não fazemos entrevista por telefone, por e-mail, por, ou um ponto de fluxo, não. É sempre, todas elas, 100% em residências. Onde? Por que que isso é importante para nós? Primeiro, pela dispersão geográfica. O rádio, ele tem uma particularidade. Existem emissoras que são mais fortes em determinadas regiões da cidade. Então, é importante que a gente tenha uma representatividade de cada área da cidade, né? E, com um detalhe muito importante, nós temos o controle. Nome, endereço da pessoa para fazermos a verificação. A equipe que fez a pesquisa aqui, que realizou o campo, veio de Porto Alegre, são pesquisadores nossos de longa data, a gente confia neles, mas eles sabem, confiamos, desconfiamos. Quantos pesquisadores são, Domínio? Quatro. Quatro. Que vieram fazer aqui, foram. Então, em pesquisa tem essa máxima, você tem que confiar desconfiando, sempre. Até porque é um critério internacional. No mínimo, vinte por cento das entrevistas, a gente faz uma checagem. No nosso caso, ainda tem um detalhe que é muito importante. Nós trabalhamos com tablet e esse tablet, além de ter as entrevistas gravadas, que nós podemos ouvi-las, as quatrocentas pessoas entrevistadas, a gente tem a voz delas respondendo e, mais um detalhe, ele tem um GPS que ainda informa, porque aquela entrevista foi feita na Rua X, enfim, que era onde ele deveria fazer. Poxa, tem todo esse controle ali. Muito, muito criteriosa mesmo. Muito, e tem que ser porque é de grande responsabilidade. Voltamos a conversar com o diretor do Grupo Independente, Ricardo Brunetto, executivo de mercado do Grupo Independente, o Armando Job, e também com o diretor do Instituto Reality de Pesquisas, o Domício Torres, sobre esse mapeamento de audiência, um estudo de consumo no Vale do Taquari, sobre veículos de comunicação, e agora eu converso, então, com o Armando Job, o nosso diretor ou executivo de mercado aqui do Grupo Independente, a respeito, então, do resultado desse mapeamento, o que podemos divulgar para os nossos ouvintes, então, sobre essa pesquisa, o resultado dela, que também está publicado no jornal, mas o que podemos comentar já para os nossos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Brunetto, bom dia Rita, bom dia Sander, bom dia Domício, fazendo uma ressalva aqui, que é uma honra estar recebendo o Domício aqui, seguramente um dos maiores especialistas em pesquisas do Brasil, o maior da região sul, né, estamos aqui falando com um profissional, ele já citou no início do programa, mas para quem está chegando agora, um profissional aí com larga experiência e que todos os veículos de comunicação sérios conhecem o Domício de muitos anos, né, e aqui eu faço questão de registrar, em nome do, pedindo autorização aqui para o Brunetto, é uma, reforçando a característica do Grupo Independente, né, a gente, alguém pode dizer assim, ah, vocês demoraram um pouquinho, demoramos, porque quando o Grupo Independente faz, faz bem feito. Fomos buscar um instituto e um profissional de muita respeitabilidade, né, quer dizer, enquanto outros grupos, nada contra, buscam soluções locais, o Grupo Independente busca uma solução de contexto nacional, né, de, vamos dizer assim, de grandes grupos de comunicação. Então, é uma resposta do que, o momento que o Grupo Independente vive, né, de uma empresa de 71 anos e que reside em Lajado, mas que pensa estadualmente, né. Então, é, isso é importante a gente registrar. Bom, como não, para mim, eu acho que para a grande maioria dos nossos ouvintes, eu diria até da população do Vale, não surpreende tanto, mas é muito importante a gente ter uma certificação do IRP, né, de que a nossa audiência, em alguns horários, supera até os 80%, né. Isto é muito, muito relevante. É, a gente ouve de especialistas, de colegas, de outros grupos de comunicação, é, que são números, é, realmente diferenciados. É, quando, é, eu, logo que cheguei aqui, até falei para o Brunetto, né, já havia, o Brunetto disse, olha, a gente vai fazer um trabalho e eu dizer, ah, vamos, vamos, vamos rever, vamos certificar números bastante grandes, né, mas sempre nos surpreende, né, isso é muito bom. Outro, outro aspecto é que a gente sempre imagina que uma rádio tão tradicional, né, uma rádio com, como falei, mais de 70 anos, pudesse ter um viés mais para um gênero ou outro, né, e nós somos muito equânimes, né, nós somos uma rádio que atende tanto o público feminino quanto o público masculino, né. Isto, é, eu não vou aqui discorrer números exatos e, porque se a gente for abrir, hoje nós temos um instrumento tão poderoso que foi fornecido pelo IRP, que a gente hoje consegue identificar para o nosso, para o nosso anunciante, por exemplo, que a gente identifica a idade, o nível de renda, o grau de instrução, por hora a hora, né. Então, quer dizer, aquele que investe conosco na publicidade, hoje nós conseguimos dizer para ele o retorno do investimento dele, hora a hora, quem está assistindo, qual é o perfil de quem está assistindo. Então, vocês imaginam a quantidade de informação que a gente pode dizer. Então, o que a gente pode dizer aqui num programa é rapidamente sobre coisas mais genéricas, né. Então, é, por exemplo, aqui sim, eu quero dizer para ti e para o Sander, né. Vamos falar um pouquinho deste programa, né. Este horário, tá, ele tem treze mil, mais de treze mil ouvintes, tá. Média por minuto. Média por minuto, tá. É. Treze mil ouvintes por minuto. Média, né. Média por minuto, tá. E a audiência do programa de vocês ultrapassa os oitenta e um por cento. É, aí seria a participação na audiência. Isso, a participação, desculpa. O share. O share de audiência, tá. Ou seja, de todos os que estão ouvindo rádio nesse horário, oitenta por cento estão. Acima de oitenta. Oitenta e um por cento. Esse programa, tá. Quer dizer, é um programa campeão de audiência. É. Tá. Ficamos muito felizes, né. Muito felizes mesmo. Claro que eu poderia ir muito além. Não tenho aqui agora, como disse, eu poderia dizer, o perfil, a maioria do perfil desses clientes. Quem é isso? A idade, média, o nível de renda, o grau de instrução. Vocês imaginam o poder que nós temos hoje na mão. E isso vamos fazer no decorrer dos próximos dias, né, Jovem? Temos isso. Programa por programa, horário por horário, pra deixar bem claro como é que está a audiência. Os patrocinadores desse programa, os que pretendem investir nesse programa, a nossa área comercial tem condições de dar essa informação na precisão, né. Então, eu volto a reiterar, o grupo independente, quando toma uma decisão, toma uma decisão, nós não temos pressa, mas quando a gente faz, a gente faz com pessoas competentes e com um tiro de fuzil AR-15, com mira laser, né. Então, isso é importante. Trago aqui uma informação também muito genérica sobre a nossa participação no mundo da web, né. Nós não somos. Hoje, eu costumo dizer, a gente também é, além de uma rádio, a gente é uma rádio-TV, né. A gente, né, Domício, a gente cabia. Verdade. Hoje se ouve e assiste rádio. Exatamente. E a gente até brincava com o Domício, né, que se a gente fosse editar todos os materiais que a gente bota em vídeo, em tela, a gente hoje gera mais conteúdo em vídeo do que emissoras de TV regionais, né. Então, hoje nós temos uma participação neste mercado de acessos do nosso site, da independente.com, que supera os 45% do mercado de acessos nos sites regionais aqui, quer dizer. Então, é uma liderança também muito significativa, quer dizer, somos líderes, vamos dizer, o segundo player neste mercado está na casa dos 35%, quer dizer, então, e é um operador exclusivo, não é um veículo de comunicação, não é uma rádio, não é uma TV, é um operador de um portal. Então, quer dizer, quem opera com as mesmas ferramentas do que nós não é este, está numa condição muito inferior a nós, quem tiver acesso ao jornal vai ver isso, né. Então, nos coloca numa situação de muito destaque também. Do modo em geral, o que eu tinha para dizer é isso, né, reiterar que mais uma vez, o grupo independente é um veículo que, além da tradição, ele está na, up to date, como se diz, né, está na atualização e no que há de mais moderno na comunicação e na precisão. Quer dizer, a nossa tradição, ela se reveste de uma coisa, é o que o que vem no nosso microfone, na nossa web é informação correta e no nosso mercado também, que a gente leva ao mercado do ponto de vista de informação comercial é o mais correto possível. Muito bem, próximos passos agora, temos esse jornal, né, estamos anunciando, quem é que vai receber esse jornal, como é que as pessoas poderão acessar, além do jornal, tem o nosso site também, a matéria que vai ser feita dessa entrevista, né, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo. Perfeito, Ricardo, é importante também fazer um fechamento aqui, um registro de algumas informações importantes, né, a necessidade de nós informarmos o mercado publicitário desses números, né, há muito tempo o Vale do Itacoari se movimenta para um consumo de publicidade aleatório, ou seja, sem muita certificação científica sobre a audiência. Até nós mesmos vendemos muito na questão da responsabilidade da entrega, o que o Armando Job falou aqui há pouco é relevante, tá, ou seja, nós comprovamos a entrega da publicidade das marcas que anunciam conosco. É absolutamente relevante, mas quando você une isso a um dado estatístico confiável, que é o que nós estamos apresentando para o mercado hoje, nós certificamos, valorizamos e condicionamos o cliente ao investimento correto, ou seja, ele já sabe, mas ele certifica através deste documento que nós estamos entregando para o mercado. E necessário, neste momento, onde, pós pandemia, o mercado mudou absolutamente, ou seja, muitos players entraram no mercado, muitas alternativas de mercado estão sendo dispostas ao cliente, disponíveis ao cliente, o cliente acaba optando, experimentando, e o resultado disso nós precisamos comprovar. Então, nós estamos entregando aqui para o nosso departamento comercial, para as agências domícias que tão necessitam deste tipo de documento, a certificação comprovada através de um instituto de pesquisa com renome nacional, aqui na pessoa do domício, certificada por um instituto nacional que confere os dados. Nós temos um software aqui que foi disponibilizado pelo ERP para nós, que nós extraímos as informações, depois na semana que vem a minha proposta é que a gente venha em cada programa falar sobre a audiência daquele horário, sobre o número de ouvintes por minuto, por hora, faixa etária, escolaridade, daquele horário, nós iremos fazer isso para deixar muito claro para o investidor que realmente o investimento no grupo independente, ele é certo. Um dado importante também que nos traz aqui, o foco dessa pesquisa era para o mercado de audiência no Vale do Itacoari, porém a nossa observação maior e a lupa está voltada para o radiojornalismo da região, tá? Tanto é que os números que nós extraímos aqui estão focados para veículos de comunicação que informam, que trazem informação, se não igual, semelhantes ou próximas à rádio independente. Extraímos também nesse material, muito bem elaborado pelo ERP, o que? As outras emissoras nossas do grupo também, que nos dão condição também de avaliar números satisfatórios, né? Muito satisfatórios e oportunidades para o mercado publicitário e para as marcas que nós anunciamos. Então este material está sendo disponibilizado a partir de hoje, a Expo Vale será o marco dessa entrega, nós imprimimos uma quantidade gigante de exemplares, onde todos os expositores, os nossos clientes, os nossos parceiros, os ouvintes de forma geral, receberão esse jornal, para que a gente possa apresentar ali um pouco da história, do resgate, da importância do meio, dos números que nós comprovamos, de depoimentos satisfatórios sobre a nossa caminhada, sobre a trajetória do grupo independente, né? E no final, evidentemente que puxando um pouquinho a brasa para o assado do grupo independente, uma leve orientação ou dica para que quem quiser anunciar conosco que venha certificar esses números e que continue muito mais do que venha, que continue conosco nessa caminhada de sucesso e de muitos bons resultados. Basicamente é isso, Ricardo. É uma primeira conversa, né, gente? A gente vai ter muito para falar ainda, né? Vamos esmiuçar dados por programa, por faixa etária, por faixa horária, vamos ter muito ainda para falar na própria Expo Vale, aqui na programação da Rádio Independente como um todo. Agradecer a presença do domínio, acho que ele tem mais algo para falar, né? Eu acho que é importante, a gente falou sobre como a pesquisa foi feita no sentido de seleção das pessoas, né? Ok, mas o que que elas responderam? Esse é o grande valor da pesquisa. Ela não é uma pesquisa que usa, digamos assim, a metodologia tradicional que é, por exemplo, na Grande Porto Alegre é feito pela Cantor uma pesquisa, todos os dias são entrevistadas pessoas diferentes, onde o pesquisador pergunta o que ela ouviu ontem e anteontem e o que ela ouve de vez em quando, mas todos os dias são pessoas diferentes entrevistadas. Na nossa metodologia, a mesma pessoa, ela responde não o que ela ouviu ontem ou anteontem, pode ser uma coisa excepcional, o que nós levantamos foi o hábito que as pessoas têm e você sabe que hábito é uma coisa perene na nossa vida, é a coisa mais complicada na nossa vida é você abandonar um hábito. Então, quando nós perguntamos, e assim, o hábito de hora em hora, o tempo que as pessoas ficaram diante do pesquisador, foi exatamente para responder o que que a pessoa ouvia de segunda a sexta, da meia-noite a uma, da uma às duas, das duas às três, às vinte e quatro horas do dia. Depois a mesma bateria de perguntas em relação ao sábado e depois em relação ao domingo, que as programações são diferentes, né? Segunda a sexta é um tipo, sábado é outro e é outro. Então, o que vocês têm nas mãos e é essa metodologia do IRP, da nossa pesquisa, que chama-se áudio e rádio, é um dado seguro, onde a emissora sabe que, por exemplo, o responsável pela área artística que vai analisar programas, ele tem a segurança de que ele tem nas mãos algo que é o que a população costuma fazer. Não é o que ela fez ontem. Eu posso não lembrar o que eu comi ontem, anteontem, mas o que eu costumo fazer em termos de rádio, isso é tranquilo, quer dizer, então, é uma coisa perene, uma coisa que, enquanto não houver nenhuma alteração aqui nessas praças que nós pesquisamos, isso é uma coisa perene, segura e que vocês podem confiar que é assim que a população pensa, é assim que ela se comporta em termos de hábito de ouvir rádio. Então, nós trabalhamos, isso pra nós é muito importante, trabalhamos em cima do hábito, que, repito, é uma coisa que dificilmente as pessoas mudam. E, além disso, a gente pergunta depois que outras emissoras ela ouve de vez em quando. Aí eu de vez em quando. Esse dado também, vocês possuem. A pesquisa também informa. Então, o que o Armando colocou, a quantidade de ouvintes, etc., é o que costuma, mas ainda tem mais acrescentar o que as pessoas ouvem de vez em quando. Ótimo. É um material riquíssimo. Tá certo, né? Temos muito pra analisar internamente também, né? Domício Torres, olha aqui a Joyce, nossa ouvinte do São Cristóvão. Bom dia, estou inclusa nessa audiência, adoro ouvir a rádio independente. Até pedi pra ela se ela chegou a ser entrevistada, não sei se é o caso, mas tá dizendo que tá conosco aqui, obrigado aí pela audiência. Um último recado, Bruno? Sim, sim, eu preciso deixar aqui um agradecimento, né, Ricardo, Rita e aos ouvintes que estão conosco agora e que acompanham, certamente esse material vai estar disponível depois no digital também. Um agradecimento muito especial aos nossos ouvintes, tá? Essa é uma razão da nossa existência, é por eles que nós estamos há 71 anos nos reinventando, sendo a preferência deles e nós temos uma responsabilidade, Domício, gigante em sermos a preferência do ouvinte no Vale do Itacoari. Esse movimento, ele é estratégico, natural, mas muito responsável e ele está no nosso DNA, ele é intrínseco com a história da rádio independente. Esse jornal mostra um pouco disso também, do porquê que se chega a um número como nós chegamos, de uma audiência maior do que 80% na região. Por que que nós somos líderes no esporte? Por que que nós temos números absolutos no entretenimento? Por que que nós estamos absolutamente posicionados na liderança no digital? Por que que os horários, nós temos horários aqui que comprovam de manhã uma audiência de maior, de mais do que 15 mil ouvintes por minuto? Isso. Gente, são números realmente que impressionam e eu preciso fazer em nome do grupo independente, em nome de vocês, né, de todos os nossos colegas aqui, um agradecimento muito especial à nossa comunidade, que está conosco, que comprovou através desse número, que realmente nós somos importante na vida deles, aos nossos empresários que investem conosco, ao comércio, ao serviço, à indústria, que faz aqui dos nossos canais também, um retorno para os seus negócios. Muito obrigado. Nós que agradecemos, diretor do grupo independente, Ricardo Brunetto, executivo de mercado do grupo independente, Armando Job, e também diretor do Instituto Reality de Pesquisas, o IRP, Domício Toys. Muito mais informações a gente vai passar aqui na programação, no nosso site, o jornal, que você vai ter acesso também na Espovalle, na Espovalle Mais Construal, em outros momentos também a gente vai voltar a falar sobre esse tema. E é tão importante a parceria, né, com grandes empresas, que uma delas está comemorando, está fazendo aniversário, nesse final de semana e tem programação e inclusive informações importantes que estão sendo trazidas e lá está a Gabriela Rautribe, a gente vai movimentar agora a reportagem.